Bom pessoal, vamos lá, mais uma dica bem legal do canal, uma dica bem simples para você que se surpreendeu com o fato da Microsoft bem mais do Windows 11 ter te impedido de criar um acesso local, então assim, toda vez que você instala ou atualiza para o Windows 11 você necessariamente precisa ter um acesso do Microsoft, um e-mail do Outlook, a sua senha, tá bom? Se a gente fica um pouco descontente com isso, poxa, eu criei um acesso local sem necessidade de usar o e-mail, tá? Então, você consegue fazer isso, é claro, o Windows já tem que estar instalado, mas o processo é muito tranquilo, o que você vai fazer? Icone do Windows, botão do menu iniciar, clica com o direito e vem em configurações, certo? Aqui, na barra lateral esquerda, você vai clicar em contas, certo? Família e outros usuários, tá? Aqui eu já criei um acesso, vou criar um outro para vocês entenderem, tá? Adicionar conta, não tem as informações de entrada dessa pessoa Aqui, ó, ele ainda pede para você criar uma conta, o que você vai fazer? Adicionar um usuário sem uma conta E aqui você vai dar o nome, vou colocar aqui, sei lá, AVFBR3 Só para vocês entenderem Certo? Vai colocar uma senha E vai Colocar algumas perguntas e respostas Caso você perca essa Senha, tá bom? Vamos lá, pergunta 1, sei lá, animais de estimação Você pode, sei lá, vou colocar aqui Só para vocês entenderem, gato Segunda pergunta, você escolhe Cidade que você nasceu, sei lá São Paulo Terceira pergunta Qual o nome da cidade que seus pais conheceram? Pode colocar também São Paulo Fica a seu critério, tá? E vai clicar em avançar Ele criou o acesso Pô, agora eu quero fazer o que? Eu quero logar nesse acesso Tá? E sair da minha conta Onde eu tinha que colocar e-mail e senha Como que eu faço isso? Simples, ó Fechei aqui Vou clicar aqui no iniciar Vou clicar aqui, ó, onde está o meu acesso Certo? Primeiro o AVFBR Tutoriais E vou escolher, ó No cancelar o 3 Vou clicar aqui Vou guardar um pouquinho Ele vai pedir para mim logar E vai pedir No caso, a senha que você colocou E se você colocar a senha Automaticamente você está aí Logado na sua conta local Tá bom, pessoal? Que você tenha gostado Você gostou disso? O joinha Para compartilhar o vídeo aí Dar aquela fortalecida no canal Tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus